Eu fui desafiada pela Ikezaki a trazer um look pra vocês pra aproveitar a Black Friday Ikezaki. É um look especial pra aproveitar uma tarde de compra, já que vários produtos do site e nas lojas estão com desconto. Então eu resolvi trazer pra vocês a maquiagem que eu faço sempre assim, quando na verdade eu nem queria me maquiar, sabe? Só pra dar aquela carinha de saúde e um look básico, confortável, mas com tendências também. Então vamos lá! Como a nossa maquiagem é super simples e pro dia a dia, eu gosto de usar o CC Cream em vez de uma base. Normalmente eu vou espalhando aqui. No caso desse que eu uso, ele não é mate, então eu gosto sempre de selar nos lugares onde a gente vai iluminar a maquiagem. Com o pó. Pra isso eu vou usar essa esponjinha aqui, que é da Beliz. E ela é super prática. Você pode usar o pó da sua cor mesmo, ou até o pó translúcio se você gostar mais. E como já tem esse biquinho, ela encaixa bem nos lugares que a gente vai precisar. Todo mundo com cisa conhece a técnica de contorno e ela é um pouquinho complicada pra ficar fazendo no dia a dia. Mas existe uma outra técnica chamada strobing, que é só iluminador. Então você pode destacar as áreas que você gosta mais e deixar o rosto mais fino só com o iluminador também. Pra isso eu vou usar esse daqui, da Dylos, da coleção Coisas de Quem Ama. E ele é super bonitinho. Ele chama Meteorito. E com várias... é... em formato de pérola. Várias pérolazinhas. Eu uso o pincel normal. Esse daqui ele tem um corte diagonal, então ele ajuda a encaixar. A gente sempre faz um seco aqui, ó. Pra iluminar. Um pouquinho acima de onde a gente passa blush. E aqui um pouquinho no centro da testa. Desce um pouquinho pro nariz e aqui em cima. Aqui até é legal você pegar com o dedo mesmo e passar no arco do cupido, pra deixar a pele bem iluminada. Um pouquinho embaixo de onde você fez o iluminador, você pode passar o blush da sua preferência. Esse daqui ele também já é um pouquinho iluminado. E pode repetir onde você passou o iluminador. Os olhos a gente não precisa fazer nada muito elaborado. Se você tiver uma sombra mais cintilante, mais clara e uma marrom, dá pra fazer com os dedos mesmo. Pega a mais cintilante, a gente vai fazer na pálpebra toda e puxando aqui pro cantinho do olho. Pode levar um pouquinho aqui pra sobrancelha, que também ajuda a dar um iluminado. E com a mais escura, você vai fazer só o cantinho do olho, pra dar profundidade no olhar. E pode esfumar com o dedo mesmo, que dá certo. A gente vai escolher um rímel bem pro dia a dia. O meu favorito pra momentos assim, que não é uma festa, porque ele é bem discreto e também sai rápido depois, é esse daqui também da coleção das Coisas de Quem Amo, da Dylos. E ele é super bonitinho, ó. É uma coleção que tinha parceria com a Esvarovs, que tá sempre com essas pedrinhas. E ele é bem tranquilo mesmo, super discreto, só pra realçar o olhar e sai super fácil depois. Você não precisa ficar se matando pra tirar. E o batom que eu mais tô usando no dia a dia, nesse momento, é esse daqui, mate, de longa duração da Vult. Ele é fácil de passar, seca na boca e dura pra caramba. Essa é uma cor que fica bem discreta em mim, porque eu sou mais morena, né? Mas eu acho que funciona pra todos os tons de pele. Bom, gente, essa é a maquiagem que eu sempre faço no meu dia a dia. E olha a transformação da pessoa, gente. Bom, eu escolhi esse look assim, porque tá super em alta agora jeans com jeans. Então você pode usar calça jeans com colete jeans por cima. E se tiver alguns broches, algumas aplicações, tá mais na moda ainda. E o tênis branco, que todo mundo tem um ali jogado em casa e que tá super tendência. É um look super confortável, mas bonito também. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um look especial pra você curtir uma tarde de compras na Black Friday da Ikezac, que tem um monte de produtos, gente. Não é só maquiagem. Eu mostrei aqui três marcas. A Dylos, a Vult e a Esponja da Belize, que são uma das marcas que estão com vários descontos. Então se você gostou dos produtinhos, corre lá na Ikezac. São oito hiper lojas, elas são muito grandes mesmo. Mas se você não quer sair de casa, se você tá como eu, assim, um dia que você quer ficar em casa mesmo, você também pode comprar pelo site e pelo telefone, é super prático. É isso, até o próximo vídeo. E aí